A substituta hoje está com 73.452, 63.452. No dia 13 de setembro de 2024, ela estava com 51.750, ou seja, andou 12.000 km. Hoje é dia 22 de outubro, olha aqui, mês 10, dia 22, 22 de outubro. Ou seja, 22, 13 para 22 dá 40 dias, não é isso? 39 dias? Em 39 dias, ela andou 12.000 km. Amarok não aguentou esse rojão aqui, tá? Amarok não aguentou. Foi feita revisão da Amarok em especialistas de Amarok e não aguentou. Aqui, eu falei com ele, eu não vi de sabadão, ela apareceu fazendo a troca do fio pressurizado. Então, só fez isso nesse meio campo. Vamos tirar agora o fio de combustível, a gente vê. Vamos ver essa parte de troca de óleo e tudo da substituta. Vamos confirmar mais uma série, segundo vídeo da série, que vamos acompanhar uma Hilux. De 10 em 10.000 km, certo? Então, você faz o quê? Você puxa, sabe o que nós faremos? Puxamos, puxemos a vinheta. Antes de começarmos o vídeo, olha isso aqui. Ah, você já limpou a lente. Ah, não acredito. A lente estava suja, eu falei, limpar a lente. Ele foi lá e limpou agora. Não era para limpar agora. Ah, não deu para mostrar para vocês. Estava suja a lente, olha aí. Bom, lembra o soco que ela estava dando quando... Na primeira revisão, com a bateria ruim agora aí. Olha que beleza, ó. Olha lá. Vamos ver agora? Acabou o soco. Olha aí. Bateria, né? Quem diria que a bateria faz tudo isso, né? Vamos lá. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Senhoras e senhores, esse vídeo aqui não começa nunca, né? Correria está santo, eu estava ocupado para lá e já soltaram o óleo do motor. 12.000 km. Eu não acredito nisso. Sujei a camisa novinha, certo? Não acredito nisso. E olha, olha aí. Deve ter ficado de longe, hein? Aqui, senhores e senhores. Não acredito. Senhoras e senhores, saudações. Canto, caminete! Isso aqui que nos fala, Leodetão. Falamos direto da águia auto-pecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um PDA 4x4. PDA, o seu canal de caminete classe A. Seu canal preferido. Seu canal número 1. Assista ao vídeo e fique fã. Senhoras e senhores, ela está na sua segunda revisão. Aço do Instituto. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui. Mas não me derrubou. Agora eu peguei tudo. Agora você peguei, mas não fez a fatiqueza. Como assim, eu fiz? Ah, então ele fez. A substituta na sua segunda revisão na temporada 2. É, segunda temporada da Hilux em observação laboratorial de 10.000 km. Nesse caso aqui, 12.000 km em 39 dias. 12.000 km de uso militar em 39 dias, senhoras e senhores. Impressionante. Impressionante. Eu não vou falar que a Amarok não aguentou. Eu vou dizer isso? Eu vou falar isso? Você acha que eu vou falar isso? Senhoras e senhores, você tem que olhar as coisas como elas são e tomar suas decisões. Tá aqui. É incrívelmente vermelha. Randou quase 500.000 km. Essa aqui já andou 12. E a Amarok não aguentou 10 meses na mão da mesma pessoa, né? Fazendo uma manutenção correta. Na época certa. O uso de 30, 30 dias. Praticamente 10.000 km. Então, tá aí, ó. A substituta tá aí. Beleza? Nada. A única coisa que eu falei com ele aqui agora. Ele pediu somente pra fazer rodígia. Só isso. E aí vamos fazer o protocolar, que vocês viram. Já limpamos a câmera. Já... Enfim. Já fizemos de tudo. Certo? Muito bem. Aliás. E assim começa o vídeo, né? Vamos lá. O que vocês querem ver? A substituta. Certamente que sim. Aí, o óleo já está drenado. Certo? O óleo já está drenado. Caminete com 63.000 km. Já está com a graxa azul. Já está com a graxa azul. Graxa azul. Graxa azul. É isso aí, ó. Vamos fazer a checagem geral. Só que agora são 4 horas, 4 e meia. E amanhã... Aí, Delívio. Amanhã ele tem que ir... Ser ido. Vamos ver se é assim. Nós vamos ter que trocar o óleo, os filtros aqui. Fazer a troca que tem que ser feita. E vamos ver se... O que que nós... O que que... O que dá tempo de fazer hoje. Às vezes, gente. Não dá tempo de fazer o protocolo Águia. Tem isso também. Certo? Às vezes não dá. Suspensão. Tem nada. Nada. Suspensão. Nenhuma folga. Nenhum vazamento. Certo? Tô olhando essa parte aqui de... Enfim, tudo. Acompanhando a revisão aqui. O único conveniente é só rodízio de pneus. Olha aí. Netão! E a mancha? Eu já corri lá. Meti detergente neutro. E me lavar a louça mesmo. Isso aí, ó. Já tirou bastante. Chegar em casa. Vou lavar ela hoje já. Estranhando a camisa da Bardal. Você vai falar nisso. Vocês viram aqui? Estranhando o uniforme da Bardal. Agora eu tenho as camisas do uniforme. Vou fazer um vídeo pessoal da Bardal. Anota aí. Vamos fazer um vídeo pessoal da Bardal. Com a máquina Tink. Vamos fazer um vídeo top. Explicar tudo que você... Todas as dúvidas que você tem sobre aditivo. Funções. Forma de usar. Forma de desdobrar. Quantidades. Proporções. Tudo, tudo. Em breve. Vamos gravar vídeo na semana do dia 18 de novembro. Já tá agendado. Então. Pode ser especial de Natal. Não. Aí demora muito. Vai dormir pra tocar no Natal. Especial de fim de ano, talvez. Talvez não seja especial de fim de ano. Encerramento de ano. E vamos lá. Olha como é que tá essa oficina aqui nesse exato momento. Olha isso. Uma Hilux aqui. Saindo. Fez serviço. Certo? Uma outra Hilux Flex ali. Fazendo checagem. Uma S10 ali que fez de tanque abastecendo. O dono da Substituta. Olha ele lá. Comendo a torradinha. Olha lá. Tá vendo? Chega aqui. Já comeu a torradinha. Um SW4 de inscrito. SW4 de cliente. X-Terra, verdurão. Outra Hilux vermelha ali fazendo serviço. Outra Hilux aqui esperando o consumimento do motor. E a Substituta. Netão. Aí é oficina de Hilux. Olha, eu não sei se é oficina de Hilux. Não, não é não. Tem um SW4 aqui. Tem uma Renault Master ali. Tem outra ali. E tem uma S10 preta que também já tá pronta. Que foi serviço de correio alternador. Tá ali, ó. Então não é oficina de Hilux. É oficina até de Renault Master ali, ó. É cliente nosso. Deixa a Renault tocar amortecedor aí. Adivinha quem é amortecedor com canela? Caiaba, caiaba. Então é isso. Fazendo a troca do filtro de combustível. Olha lá. Tocou o filtro. Netão, coloca um paninho. Coloca uma caixinha. Não, senhoras e senhores. Não tem problema ali. Não tem problema derramar na travessa dos chassis. Não tem. O problema é ficar derramado. O problema é ficar umelado. Ficar sujo. Esse é o problema. Numa revisão de troca de óleo, vai pingar óleo. Vai, isso vai acontecer. Não é normal. O problema é ficar sujo. Então aqui a gente vai dizer que não pode ficar sujo. Certo? Detalhe. Essa caminhonete tem chave segredo. Então vai ter que abaixar ali, tirar o segredo. Pegar a chave segredo e fazer. Pra fazer o rodízio. E aquele detalhe. Se você não vai bater a calotinha, você bate o Toyota virado pro ventilo aqui, tá? Vem aqui ver pra você ver. Olha aqui, senhoras e senhores. O símbolo do Toyota. Ele tem que ficar na direção do bico de ar aqui, ó. Da válvula de ar. Aqui, ó. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Na direção da válvula. Esse também tá. Na direção da válvula. É, pequenos detalhes. Vamos deixar originalíssima. Esse aqui já não tá, ó. Esse aqui já não estava. Mas ficará. Ó a válvula aqui. Ó a direção. Onde tá o símbolo ali. E esse aqui também não estava. Os outros dois lá estavam. Estavam. E esse não estava. Olha aí. Olha lá. Válvula aqui. O símbolo virado pra lá. Vamos deixar o símbolo virado. Na direção da válvula. Vamos tirar o fio de combustível daqui a pouco. E a gente vai fazer a avaliação. Lembrando que a gente trocou o fio pressurizado. Alguns dias dela. Trocamos o fio pressurizado. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Se você não tivesse visto escorrendo o óleo. Você não diria que escorreu o óleo ali. Diria? Então. Olha lá. Olha a limpeza sendo feita ali. O problema. Repito. Não é escorrer o óleo ali. Quando troca o filtro. O problema é ficar escorrido. O óleo ficar escorrido. Olha lá. Aqui, Mestre. Vem um pouquinho. Até o pingue. Vem aqui. O cliente chegar em casa. E pingar o óleo na garagem. Ele chega em casa. No dia. Eu conto com uma vassourada. Ele chega com uma vassourada. Nos peideiros. Pá. Ele nem entende o que está acontecendo. É a mulher. Ele está pingando a minha área. Aqui. Quem já tomou vassourada. Aqui. Eu não. A cara de quem já tomou vassourada. Eu que dei a dica para você fazer isso. Então, Sérgio. Olha aí. Está vendo? Olha lá. É isso aí. Desse jeito. Dessa maneira. Remoção do filtro de combustível. Olha lá. Vamos tirar ele fora. Vamos desmontar. Desmonta lá, Mestre. Eu vou lá filmar. Como está o estado dele. Vamos ver o óleo da direção da substituta. Olha. Puxa ali. Vai lá. Ué. Está top, hein? Nós trocamos aqui da outra revisão ou não? Não lembro, Sérgio. Quem lembra isso que foi trocado na revisão passada? Quem lembra? Bom. De qualquer forma. Já pegou a trânsula. Fechou? Está limpo. Qual seria a explicação para umas sujarem tanto e outras não? Qual seria a explicação para isso? Interessante, né? Interessante, Sérgio. O óleo está ok. O fluido da direção hidráulica. Ó. Power Steering Fluid. Direção. Em português. Fluido da direção hidráulica. Power Steering, né? Força da direção. Olha lá. Vamos tirar a carenagem superior para fazer a lavagem. Vamos tirar a alojamento do filtro de ar. Vocês já conhecem o protocolo Águia, não é mesmo? Então a gente já vai fazer aqui. Essa revisão. Bateria ali ar nova. Foi trocado na revisão anterior. Vocês se acompanharam. Inclusive a substituta marcou também. O início da nova era de capas. É. As novas capas do. As Thumbnails do canal. Vocês gostaram? Olha aí. Fala para mim aí. O que vocês acharam do. Das capas novas aí. Inclusive foi com a substituta que começou. O novo layout de capas. Ela está impecável, né? Vamos ver daqui quando tiver com seus 300 mil quilômetros. Como é que vai estar, né? Olha aí. Olha o diesel. Está substituta. O melhor filtro diesel. Não é tão. Ela está usando filtro. Óleo comum, tá? Está usando óleo comum. Não sei. Não sei. Não vai lá nada. Normal. Se bem que trocamos filtro pressurizado esses dias. Interessante, né? Olha como é que fica preto. 12 mil km. Vai lá, gente. Manda bala. Pode mandar bala. O rodízio sendo feito nesse exato momento. Quem será que está fazendo o rodízio? Quem? Quem será que está fazendo esse rodízio? Quem será que até o apertar da pneumática, ele solta uma melodia diferente? Ele mesmo. Filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. Até o som da pneumática dele é mais afinado. É mais melodioso. É uma sinfonia. Ele agarrou na orinha aqui para a gente liberar a caminhonete. E hoje é dia de gravar as perguntas. Eu acho que não vai dar tempo de gravar as perguntas hoje. E agora? Para a substituta. Vamos gravar as perguntas de noite? Vamos gravar a noite? Como nós vamos fazer? Nós temos que gravar a noite? Vamos gravar a noite? Gravar o que a noite? As perguntas? Vai em casa? Não, aqui vamos ficar. Vamos gravar a noite aqui. Você topa? Você está tomando café com leite agora? Eu topo. Quem estava comendo? Vai ter café com leite sábado, domingo? Não, só hoje mesmo. O que você estava comendo agora? Fala para o pessoal aí. Estouradinha com maionese e a limonada. Maionese e a limonada? Domingo você vai ter vídeo. Não, acho que não. Domingo não vai ter vídeo, não. Ali. O carro está saindo. Graças a Deus, né? Vocês viram? O caminhonete saindo, o caminhonete entrando. E vai, entrega e faz, e acontece. E show de bola, né? Show de bola. Algumas situações são interessantes, não é mesmo? Por exemplo, aqui no step tem chave segredo, né Samuel? Mostra a nós aqui. Olha o bigo aqui, ó. Chave segredo no step. O padrão é aquele ganchão ali, aqui ó. Esse ganchão aqui, que encaixa lá num suporte com a cunha. Então, vai embora. Aqui, imagina essa chave segredo aqui. Imagina essa chave segredo lá dentro, cara, pra tirar. Eu sei que essa chave segredo tá ali por motivo de segurança, pra não roubar a step, né? Porque se não tiver aquela chave ali, qualquer pessoa pode fazer uma chave dessa aí, pra baixar o step. Mas, mas, dá um trabalho pra soltar esse step, senhoras e senhores. Dá um trabalho. Olha, olha lá. Imagina o cliente precisando soltar esse step. Vai complicado, né? É uma frase do Abraham Lincoln, se eu não me engano, não é isso? Sobre segurança e liberdade. Já ouviu falar essa frase aí? Quem lembra dessa frase, cita ela pra mim aí nos comentários. Olha lá. Step lavado, sendo montado no lugar. Show de bola, né? Calibrado, lavou. Lubrificou a máquina de step, calibrou o step, tá lá no lugar agora. Os pneus estão no lavador, senhoras e senhores. Os pneus estão lavando pra fazer o rodízio. Não, tá aqui, ó. Já tem dois aqui lavados, ó. Já tem dois aqui, ó. Olha aí. Olha isso. Os dois pneus aqui estão lavados. Olha lá. Porque tava cheio de terra, pequenos de trás. Aí, se você faz o rodízio com terra e barro grudado, você coloca na frente aqui e vai fazer o quê? Vai vibrar. Então, a gente fez o quê? Lavou os pneus pra fazer o rodízio. Detalhe. Um pequeno detalhe que faz uma diferença gigantesca. Enorme. Faz uma diferença grande. A caminhonete tá com 63 mil, mas a revisão é de 12 mil km. Olha aí. Pneus lavados. Feito o rodízio. Vocês já viram isso? Lavar pneu pra fazer rodízio? Peito de aço lavado. Cardano lubrificado. Estepe lubrificado. Vai lá. Pode baixar. Baixa. Vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar a caminhonete daqui a pouco. Muito bem, senhoras e senhores, revisão de 60 mil, de 62 mil. É isso, né? Da substituta pronto. Vamos escutar essa torrada. Já escutamos a torrada dela? 63? 63. Já escutamos a torrada? Vamos escutar essa melodia. Excelente. Olha só. Etiqueta nova sendo colada ali pelo pequeno samurai. Olha aí. Olha a elegância de colar etiquetas. Olha como ele segura nesse adesivo. Olha a forma. Olha lá agora. Até o dedinho. A pontinha do dedinho dele. Olha, 63, 73. Vamos ver aí. Quando que ela vai trocar? Hoje é dia 22 do 10. Certo? Aqui a etiqueta anterior que vocês viram. Lá no começo do vídeo. Trocando a etiqueta. Olha aí. Sensacional, né? Então é isso, senhoras e senhores. Desta maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA. Seu canal de cabinete, Cláfia. Substituta aí. Para quem é novo no canal, não está entendendo, esse cliente nosso aqui, ele tem a cabinete vermelha, a Lux vermelha, a Incluia o cabinete vermelha, que da mesma maneira que essa, entra em 30 mil, no caso ela andou 12, por isso que eu andou 39 mil quilômetros. Mas em 30 dias, ele faz 10 mil quilômetros. E todas as vezes nós acompanhando ela por mais de 30, 40 vídeos, a vermelha. Esse aqui já é o segundo vídeo. Na verdade, já é o terceiro. Que teve o vídeo da primeira revisão, teve uma participação no sábado, um trocando pressurizado, e agora a segunda revisão. Beleza? Gostou desse tema aí? o acompanhamento laboratorial da resistência de um Hilux? Então, não perca mais tempo, se inscreva no canal, dá like no vídeo, comente, compartilhe, e se inscreva. Águia Automecânica 4x4, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho